Deus quer operar um milagre em sua vida e na verdade meu irmão, minha irmã que estão me ouvindo o Senhor quer transformar você em um milagre ambulante Deus quer te restaurar de tal maneira a ponto de que aqueles que te conhecem aqueles que viram a sua trajetória e até aqueles que nem viram e nem te conhecem de perto aqueles que ficam de longe apenas julgando e especulando sobre a sua vida Deus quer fazer com que todas essas pessoas fiquem sem palavras quando puderem ver a obra que Deus vai operar em sua vida Deus quer usar você como um canal da propagação da palavra dele pois ao verem a transformação em sua vida todos vão querer entender o que aconteceu e como aconteceu e quando isso acontecer você simplesmente apontará para Cristo e dirá toda honra e toda glória sejam dados a Deus se você crê nisso meu irmão, minha irmã eu peço que você escreva a seguinte frase aqui nos comentários faça um milagre em mim Senhor e em seguida coloque o seu pedido de oração pois nós vamos orar juntos no final dessa palavra se você quiser continuar sendo abençoado todos os dias tendo o seu coração cheio do Espírito Santo de Deus com porções diárias da palavra se inscreva aqui no canal Minuto com Deus e ative as notificações pois todos os dias nós estamos aqui empenhados em te ajudar a prosseguir e se aprofundar no relacionamento com Deus antes de começar a palavra de hoje eu quero orar pela sua vida vamos falar com Deus juntos Deus, obrigado Pai por mais esse dia que o Senhor nos concedeu somos gratos por mais essa oportunidade de recomeçarmos Senhor, eu quero apresentar a vida dessa irmã e desse irmão que me ouvem agora e eu te peço que o Senhor mova o sobrenatural na vida deles abre o coração deles para que a palavra que vai ser ministrada nesse momento encontre morada dentro de cada um sabemos que o Senhor é poderoso para fazer uma mudança radical em nossas vidas e por isso declaramos nossa total confiança em ti te louvamos por quem tu és e oramos em nome de Jesus Amém Evangelho de Marcos capítulo 8 versículos 24 e 25 está escrito E levantando ele os olhos disse vejo os homens pois os vejo como árvores que andam depois disto tornou a pôr-lhes as mãos sobre os olhos e o fez olhar para cima e ele ficou restaurado e viu a todos claramente Jesus operou muitos milagres contudo um desses milagres se diferencia dos demais e nos chama muito a atenção a cura do cego na cidade de Bethsaida essa cura aconteceu em duas etapas num primeiro momento Jesus impôs as mãos com saliva sobre os olhos do cego e perguntou se ele estava enxergando ao que o cego respondeu vejo as pessoas como árvores mais uma vez Jesus impôs suas mãos sobre ele e o cego passou a enxergar perfeitamente quando Deus opera um milagre em nossa vida ele deseja fazê-lo por completo aquele homem recebeu uma cura física mas ele ainda via pessoas como árvores muitas pessoas receberam um milagre de Deus mas ainda não aprenderam a valorizar aquilo que Deus mais ama as pessoas é claro que o poder de Jesus seria suficiente para curar aquele homem de uma vez só logo no primeiro toque que ele deu em seus olhos porém o que talvez fosse profundo ali não era a cegueira daquele homem mas sim a incredulidade dele ao pedir o milagre de Jesus por isso que talvez um toque apenas não bastou muitos já foram abençoados em alguma área da sua vida já receberam algum tipo de livramento mas ainda precisam de um segundo toque de Jesus no seu caráter no seu temperamento no seu orgulho no seu modo de tratar as pessoas na maneira como se relacionam com o sexo oposto e etc não basta ser curado ter as finanças restauradas ou passar a enxergar as coisas espirituais se eu não souber amar ao próximo como a mim mesmo orar pelos que me perseguem cultivar um comportamento íntegro tudo isso é sinal de que a obra que Deus começou em minha vida talvez ainda não tenha sido concluída às vezes precisamos não apenas de um milagre externo mas também estamos precisando de um milagre interno precisamos de uma transformação verdadeira em nosso coração em nossa mente e na nossa alma por isso hoje diante dessa palavra clame a Deus pelo segundo toque que vai te transformar por completo e que vai te colocar no centro da vontade dele eu quero orar por você Senhor obrigado por tua palavra obrigado pelo teu grande amor e por tua misericórdia por nós sabemos que não somos merecedores mas ainda assim as tuas misericórdias mais uma vez se renovaram sobre a nossa vida e por isso nós somos eternamente gratos a ti Deus perdoe os nossos pecados perdoe a nossa maldade a nossa falta de caráter toda a perversidade e ganância que alimentamos dentro de nós todos os dias entregamos o nosso coração ao Senhor pois não queremos sentir mais algumas coisas que nos afastam de ti te entregamos a nossa mente pois não queremos cometer pecados em nossos pensamentos e te entregamos também a nossa alma pois queremos ser purificados pelo teu Espírito Santo hoje nós clamamos pelo teu toque em nossa vida e te pedimos faça em nós segundo a tua vontade para que quando as pessoas olharem para nós vejam a tua glória refletida em nossa vida eu quero colocar diante do Senhor a vida dessa pessoa que está me ouvindo agora abrace essa irmã e esse irmão que estão aqui hoje buscando por um milagre buscando por uma nova vida por uma transformação completa Deus alguns deles tem tido noites mal dormidas tem tido dificuldade em seguir o dia e em fazer as tarefas mais simples pois estão passando por uma tempestade que parece não ter fim que o Senhor mostre a eles que nada é impossível para ti e que estando em tua presença vivendo contigo e tendo intimidade com o Senhor tudo é possível pois nada é impossível para o Senhor que o Senhor possa entrar na família desses irmãos na mente deles no coração e na alma e operar uma transformação um milagre completo para que eles possam compreender que a vida deles é um milagre realizado por ti é por isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus Amém Compartilhe essa mensagem ela pode transformar a vida de alguém Baixe o aplicativo Minuto com Deus no seu celular Deus te abençoe eu sou o pastor Edivaldo Oliveira esse foi mais um Minuto com Deus Minuto com Deus éneto e amém Morro